Agora, na Jovem Pan, Missão Impossível, apresentação Ligia Mendes e Bob Fernandes. É quarta-feira, é quarta-feira, alegria, bagunça a tarde inteira, é quarta-feira, é quarta-feira. Se tem problema, liga pra cá, sou solucionadeira. É o Missão Impossível a partir de agora, cá estamos nós mais uma vez, para você, de corpo e alma. Vamos pro conselho? Natal sozinha, não. Curto e grosso. Olá, amores, me ajudem por favor. Fico com um rapaz desde o carnaval, ele mora em Brasília. Já fui lá três vezes e viajamos juntos para o Rio. Só que não sei como perguntar pra ele sobre esse relacionamento. Quero passar o Natal na casa da sogra. Beijos, adoro vocês. Não colocou o nome. Mas é isso. Como você diz que já é sogra? Está num relacionamento? Já está pra valer? Estão namorando? Hein, Lígia? Ela quer passar o Natal na casa da sogra, é isso. Ué, o que que tem? Vai. Ué? Ué, qual que é o problema? Vai, vai comendo, vai ganhar presente, vai se lascar, né? Que você vai ter que comprar lembrancinha pra todo mundo ou escrever vários cartões. Mas vai, eu já passei várias vezes, delícia. Só que aqui, ó, ela deixa várias interrogações. Ela não colocou o nome primeiro. E você disse que já foi a Brasília três vezes. É você que está sempre tomando essa atitude de ir até Brasília? Hum, é você que sempre está tomando a atitude de ir atrás do cara? E você diz, não sei como perguntar pra ele sobre esse relacionamento. Ah, peraí, se o cara nem te convidou... É isso. E você ainda nem é sogra, por favor, né? Não faça uma penetra no Natal. Natal é a coisa mais íntima que tem. Você tem que ser convidada queridinha, se for. Entendeu? Acho que se o cara nem falou com o conceito de relacionamento, você tem que ir mais devagar e segurar a periquita, amor. Calou na bacurinha aí. Tem que tudo tem seu tempo, já entendemos. Você quer namorar o cara, amor a família, quer estar lá. Que bom. Então vamos ser bem legal, fofa, pra que isso aconteça. Não pro que o cara fale que medo, vou sumir dessa mina. Eu acho que tem que ser convidado. Aí você pensa se você aceita o convite. Você nem sabe se está namorando, como você disse que aí, e ainda vai pedir pro cara pra passar o Natal lá, ele vai assustar, né? E se não for convidado é porque você não está nos planos do cara. Tá bom? Né? Missão Impossível. Jovem Pan. Alô, Missão Impossível. Alô, tudo bem, Bob? Tudo bem, Bob? Quem é você, Bob? Aqui é o Abner. Ei, Abner. Tudo bem, senhora Lígia? É um prazer imenso poder falar com você. Senhora Lígia. Muito obrigada, meu amor. É um prazer imenso recebê-lo aqui com tamanha educação e finesse. Antes de qualquer coisa, eu queria te dizer que eu fico liso há um já de falar com vocês. Eu acompanho o programa há muitos anos. Vocês fazem um trabalho incrível, incrível. Muito obrigado por vocês existirem nas nossas vidas. Ai, muito obrigada, meu amor. Muito obrigada pelo e-mail, por ter ligado, por dito isso. Só esclarecendo uma com vocês, é muita gente, né? Eu. O Bob, no máximo, lê um e-mail. Mas assim, vamos por que você é 80%, o Bob é o resto, né? Ah, eu sou o resto? Beleza. Eu sou 80%, 10% é equipamento, 10% o chiro. Que maldade, Lígia. Não faz isso com ele. É realidade. Você tinha que ver a cara dele aqui. Já ouviu falar em o cão chupando manga? É chupando pêssego. Aqui nesse caso, ele chupa pêssego. Ah, tá muito bacana ouvir a voz de vocês. De onde você fala, meu amor? Cala a sua boca. De onde você fala, meu amor? O que foi? Você tá pedindo pro cara calar a boca, Lígia? Não, você. Bob, você. Eu tô calado. Quero falar com o Abner. Eu te amo calado. De onde você é, Abner? De Ribeirão Preto. Ah, eu amo a sua terra. Tá quente aí hoje? Muito. Aqui tá 38 graus. Que beleza, hein? Tudo bom. Pra quem tá trabalhando muito, tá uma beleza. Você tem quantos anos, Abner? Vou fazer 26. Saudade dos meus 25 anos. Nossa, você lembra? Tem tanto tempo os seus. Ah, mas eu me lembro, Lígia. Tem história nesse corpo. Nossa, esse corpo pesado. Que só você tem. Como é você, Abner? O Brasil quer saber. Seu peso, sua altura, seu signo. 1,77. 90 quilos. Ai, gostei dele. Aquário. Dia de fevereiro. É o signo que eu mais gosto pra homem. E... Adoro o cabelo. Cabelo preto, braço esquerdo tatuado e calço 43. Braço? Fechou um braço, é isso? Fechado. Hum, escreve meu nome. Escrevo? Aham. Tá. Vou apagar o da Flávia aqui e escrever o seu, Lígia. Não, escreve Lígia Mendes, que salvou o meu relacionamento. Que tal, assim? Quanto quer dizer, Missão é mais bonito, né? Missão. Missão é mais bonito que Lígia? Ah, porque engloba tudo, né? Engloba Lígia, engloba Bob. Tá vendo? Bob, você não vai me defender? Tá vendo, Lígia? Ele engloba tudo. Agora era a hora que você deveria me defender. Mas não, você me xingou. Não, só vai piorar agora que você não me defender, se você prepara pra retaliação. Qual a sua profissão, Abner? Eu sou decorador, trabalho na parte de cortina, papeito, papeito de parede. Decorador é hétero? Mentira. Sim, estou formado em outras coisas, mas não tive muita opção de escolha. Eu trabalho com os dois crianças. Ah, mas você não acha isso uma delícia? Meu pai é arquiteto, é quase a mesma coisa que ela, louca. Mentira. Assim, é muito bacana ver a sensação das pessoas quando tá tudo pronto, entendeu? Você trabalha desde criança, então, é empresa da família, certo? Não, não, sou funcionário. Era pra não ficar na rua quando era criança. Minha avó falou que eu tinha que estudar e trabalhar pra ser alguém na vida. Sua avó sabe tudo, como que ela chama? Maria do Carmo. Um beijo pra dona Maria do Carmo. A gente aprendeu que tem que... A gente vem nesse mundo pra fazer alguma diferença, entendeu? Fazer um bem pro próximo. Acho bom, né? Vai pesar no mundo, no mínimo, uma diferença. Vai ficar na rua, ralando o joelho, ainda gastando em metiolate. Sábia, dona do Carmo. O Abner. Ui, Bob. Mas qual que é a sua história? Ah, já falou, já sei tudo. O que é que tem a Flávia? Sabe? Conta. Evidência é evidente, Ligia Mendes. Ah, a Flávia é o seguinte, Ligia. Meus pais separaram há muitos anos e eu não tinha muito discernimento de vida. Como que eu deveria me instruir? Eu nunca tive um relacionamento, nunca gostei de ninguém. Sempre tratava todo mundo como era tratado. Conheci a Flávia, na algum dia, via a Flávia tratando. Ah, Abner. Só um detalhe, peraí. Você falou que seus pais separaram, você era novinho, aí você foi criado pela avó, é isso? Sim. Ah, você tinha quantos anos? Eu tinha 13. Aí seus pais separaram e a sua avó quem te criou? Minha avó que me criou, minha avó e meu tio. E você não... O famoso menino criado com vó, né? Sou, sou. Criado com vó, decorador. É aquele que come o lanche e não pega no lanche, usa graça e faca. É, joga bolinha de gude no tapete. É, vem isso, Ligia. Cheio de carinho. Ainda gosta de uma garota, milagres acontecem. Mas então, Ligia, ó, o Abner e Ligia. Não, ó, Bob, você é chato, hein? Não. Você tá que tá. Eu tô. É, vamos tocar uma música, daqui a pouco a gente volta para saber a história dele com Flávia. Ai, que inferno. Muito obrigado. É o Abner, 25 anos, Ribeirão Preto. Ele trabalha com decoração, cortinas, tapetes e tudo mais. Adora a terra dele. O povo bebe sem dó, tipo minha terra e nada mais. Você vai de ônibus e eu vou de avião. Pode ser, eu vou de bike. Vamos de carro com o Raul, ele tem fazenda lá. A fazenda dele é tão zoada que o dia que eu cheguei eu entrei na sala pessoal e falei, ai, que legal, cadê a sede? Juro, era tão sinistro que no dia seguinte a gente foi acordar, tinha gente batido no nosso quarto, eu não tinha me percebido nada, que eu durmo, a noite eu já sou ninguém, né? Que era o povo, os outros convidados batendo no quarto, querendo faca para, tipo, tomar café da manhã. Mas aí eu meio que acordei com barulho e falei, como assim, faca? A cozinha, nós estamos na cozinha, um negócio tipo isso. O Dado, meu, ele ficou com medo e levou todas as facas para o quarto. A gente sabe de quem que eu tenho mais medo do que o que pode acontecer. Verdade, do que que pode acontecer é o Dado, o cara é um psicopata. Nossa. Vamos voltar, vai. Aquela criança traumatizada, pode acelerar tudo muito. Abner, Abner, há 25 anos lá de Ribeirão e a história dele com a Flávia que nós vamos saber agora. Fala, Abner. É, conheci a Flávia na rua, vi a Flávia passando um dia. Na rua é ótimo, né? Vou casar com essa menina. Ó. Eu falei isso quando eu vi meu marido, que eu também entendi tanto. E eu era muito da noite, muito da noite mesmo. E fui lá onde a Flávia trabalhava e falei pra ela que eu queria sair com ela. Ela falou que eu não fazia o perfil dela e que eu tinha que vir a gente pra conseguir sair com ela. Beleza, daí eu vim pra mim da Flávia. Falou isso pra vir a gente? Falou desse jeito, com essas palavras. Aí já é uma palavra das minhas. Qual que é o signo dela? Ela é dia 26 de março. Março, abril, ela é... Ah, ela é a Ares, ela é isso aí mesmo. Vai virar a gente primeiro. Tipo, se fosse uma geminiana te falando isso, era só um jeito de tirar uma onda. O Mariano, ela tava falando de verdade. Tipo, ó... E aí o Flávia... E aí o Abner virou gente. Ele falou o que você disse. Antes disso, eu era atleta, eu corria, eu sofri um acidente, o meu carro capotou, calando, viu? E a Flávia falou pra mim, assim, você combinou que sair comigo e não foi. Aí eu falei, vamos marcar então, melhorei da perna. Mas aí você contou pra ela, né? Sofriu um acidente, ainda fez um drama, tô no hospital, vem me visitar, né? Não, e ela não foi, ela não foi me visitar. Por quê? Credo. Por que que ela não foi visitar? O que que ela fala, Abner? Ela fala pra mim assim, Lígia, que eu tava num processo de melhoramento. Ele não era a gente ainda. De entender que a vida não é só de momento, a vida ela tem que ser planejada. Pô, o cara acabou de sofrer um acidente que é prova mais do que a vida não dá pra ser planejada, que é isso? O cara tá no hospital, lascou o joelho, todo fofo, e ela, assim, não dá. Você aprender a planejar. Mas a gente ficou junto um dia, eu fui na porta da casa dela, fiquei com ela, naquele exato momento a gente começou a namorar. Seis meses depois, eu falei pra ela, ó, eu queria que você viesse morar aqui em casa. Eu já tava morando sozinho, já tinha uma vida independente, e ela falou assim que tinha que falar com os pais dela. E ela falou com os pais dela, o pai dela aceitou. Quantos anos ela tem mesmo, Abner? Vinte e dois. Ah, não, pra que essa moração cedo, gente? Vocês vão... Seis meses, hein, de relacionamento. O que que a vida não ensina? Aí eu peguei, ela foi pra casa, a gente ficou mais uns três, quatro meses juntos, e eu falei assim, ó, se eu tivesse uma filha mulher, eu não queria só namorar, ou que ela viesse morar em casa. Eu queria casar. Juntei uma grana, fiz um casamento do jeito que ela queria e tal, e eu casei, eu não tinha uma bicicleta, velha. Nada, nada. E assim, a Flávia... Ah, eu não casava. É, eu não tinha nada, Lígia, nada. Eu não tinha nenhum amor próprio, assim. Aí a Flávia entrou na minha vida, mudou a minha vida, hoje a gente tem um apartamento, a gente tem um carro pra andar, a Flávia me completa de todas as formas, ela me apoia em tudo que eu faço, se eu tiver algum jeito de agradecer pra ela, eu acho que a melhor forma é pro meio de vocês e... Tá, mas peraí que agora eu não tô entendendo nada. O que que aconteceu pra você ligar pra cá? Assim, eu queria expressar o quanto eu amo a Flávia. Então não aconteceu nada, só tá tudo ótimo, e você tá achando que isso aqui é rádio... Fala uma rádio meia boca aí, qualquer uma que não é pra... É, Melody. Melody, nem sei o que é isso. Melody, pronto, é da região dele, né? Não, você tá achando que isso aqui é Melody. Melody. Ai, Melody, é bom esse nome, eu gostei. Não é gay, rádio gay, Melody. É, o criado com o vó, decorador, ouvinte da rádio Melody, você começou a entender pra onde a Flávia tá correndo. Ó, é... Eu queria falar pra ela, por meio de vocês, porque eu acompanho vocês há muito tempo, e vocês têm o meu respeito, não só como quem trabalha na rádio, mas como pessoas, entendeu? A conduta de vocês é bem bacana. É ajudar o próximo sempre. Obrigado. Eu acho que foi a melhor forma de falar pra Flávia o quanto ela é importante pra mim. E eu venho falando pra ela do programa, ela falou, eu já escutei algumas vezes, eu falo, eu escuto direto, o Bob é muito louco, a Ligia é louca demais, você tem que escutar, e é muito bacana. É muito louco e é louca demais, beleza, a referência, Ligia, é muito louco e louca demais. Oi, eu sou muito louco, você é louca demais. Não, só que você é mesmo. Eu sou louco. Ah, mas eu falo louco num bom sentido. Eu sou um origami de corretices. Eu sei, Abel. Porque todo mundo da família da Flávia falou pra ela não fazer isso, você não faz isso, que você vai se arrepender amargamente. Vamos saber agora, ué. De que? De namorar com ela? De ligar pra ela. De casar com ela, entendeu? Porque eu não tinha nada. Ah, minha mãe falaria a mesma coisa, mas no caso eles que são os problemáticos. Porque eu não tinha nada, ele falou que você vai casar com um cara que não tem nada, que não tá nem pra nada. Ah, isso eu não falaria também. Eu falaria pra Flávia. Flávia, não tem nada, Flávia. Mentira, mas você é novinho, você não tem obrigação de ter nada. Com 25 anos, aí ou você seria um gênio de alguma coisa da computação, que nada te impede de ser, ou você seria filhinho de papai. Na real, 99% da população do mundo não tem nada com 25. Com 25, a gente tava tomando essas bebidas que o Bob tomou até hoje aí, porque é barato. Por isso que meus casamentos acabaram. Por isso que você tá com esse problema de estômago. Eu continuo nos 25. O Bob hoje em dia, o Bob ele dá gole d'água, ela cai no chão, ele tá bebendo, sai pela perfura. Oi. Você tá convidado pra vir beber cerveja no 15, minha conta. Eu vou, em breve estarei de férias, vou pra ir. Combinadíssimo. Pode ir. Traga meu WhatsApp e me marca que vai ser um prazer. Pô, controlem-se, tem dó, o cara vai quebrar, já não tem nada. Você vai querer pagar a conta dele, você vai ver o que, e o assunto aqui é a Flávia. É pra declarar ou é pra fazer o quê? Isso aqui é um minuto é uma fortuna, meu amor. Eu queria declarar pra ela. Declarar o quê? Inferno. Imposto de renda. É. Daqui a pouco a gente volta. Eu gosto de você. Fica na linha, a gente já volta. Missão Impossível. Volta daqui a pouco. Missão Impossível. Jovem Pan. É o Missão Impossível, Jovem Pan. Estamos com o Abner, 25 anos, o Ribeirão Preto, a história dele, da Flávia. Ai, Flávia. Fala pela perda, né? Ó o cara dando ordem lá, liga pra Flávia. Enfim, a Flávia falou, não fico com você enquanto você não virar gente. Aí o Abner virou gente, né? Sofreu um acidente, enfim, esses percalços da vida estão juntos. História maravilhosa dos dois. Ele falou, quero ligar, porque eu amo essa mulher. Então vamos ligar pra Flávia sem mais delongas. Desceu aqui no teto. Você não viu? Eu não rio. Eu ia chorar de rir. Tipo, você não tá entendendo. Sei lá, você não sabe o nome não. Flávia? Isso? Flávia, eu te amo, Flávia. Cala a boca, só. Ivel, Ivel, Ivel. É o Missão Impossível. Eu é que amo. Eu também te amo. Ah não, mas eu amo mais. Eu amo mais. Você nunca viu ela? Ah, não precisa. Já tive descrição de Flávia. Tudo bom? Esse corpo moreno, cheiroso e gostoso que a Flávia tem. Depois dessa frase, alguém deve estar se mordendo de ciúme do outro lado da linha. Né? Tudo bem com você, gata? Tudo bem, e com vocês? Melhor agora e melhor saber que vocês estão felizes. Não posso continuar falando mal de quem eu tava falando antes aqui, porque é do Japão, senão cheirou entra no meio. Abner. Oi, Bob. É com você. Flávia Cristina Garcia. Que menina mais chata, velho. Flávia Cristina Garcia. Amor, eu queria te dizer que eu te amo muito, muito. Eu te falei que uma hora eu ia ligar no programa e eu já fiz um monte de coisa pra te falar o quanto é importante pra mim, como você já fez. E na presença do Bob e da Lígia, eu queria te dizer que isso é a coisa mais importante que você encontrou na minha vida. Se eu pudesse casar de novo, eu casaria só com você se eu não queria casar com mais alguém. Ou na presença do Bob e da Lígia, muito bom. Parece até que a gente é alguém, né? Ou o João Paulo II. Na presença de João Paulo e de... Então, é super alguém, Lígia. Ai, te amo, gata, muito. Já vamos fazer o rolê. Vamos abrir uma empresa. Eu queria agradecer muito pela oportunidade de falar no programa. E aí, cara? Se a gente puder fazer junto, vamos fazer. Naquela palavra, vamos além. Sendo o melhor possível pra quem a gente puder. E eu te amo. Salam Aleco. E é nóis. E é nóis. E é nóis o melhor. O que foi a palavra que ele falou no meio? Salam Aleco. É isso que eu entendi mesmo? De onde você tirou o Salam Aleco? Salam Aleco. De verdade, não existe mais uma pessoa normal no mundo, não. De onde que surgiu, aos 25 anos, um Salam Aleco do meio? Te amo, Salam Aleco. Essa palavra é muito constante. O que significa? Que a fé esteja com você. Viu? Que a fé esteja com você, Lígia. Eu sei, Bob. Eu já fui lá pra estar comigo, inclusive. Já você devia tatuar Salam Aleco na testa. Tá com tudo no pescoço. Cabe a palavra toda. Ó, gente. Com o pescoço gordo. Felicidade pra vocês. Muitas felicidades. Tá tudo lindo, maravilhoso. Salam Aleco. Salam. Prost. Aí começa. Não sabe nada a ver, né? Basta falar alguma em japonês. Arigato. Hashi. Sashimi. E pronto. Por aí vai. Yakisoba. Boa, Lígia. Muito obrigado. Eu que agradeço. Nós agradecemos. Continuando a professora bacana. Vocês estão? Deus abençoa. E obrigado. Mesmo. Um beijo, Flávia. Obrigada. Um beijo, amor. Eu te amo. Fala mais, Flávia. Fala alguma coisa. Você? No mínimo, eu já tô chorando aqui. Ele sabe disso, tá? Tá. Ah, eu agradeço. Ele é uma pessoa muito especial na minha vida. Tudo que a gente tem construído é demais. Eu amo muito ele. Ele sabe disso. E é isso aí. Vamos além. Vamos além. A Fren, quem tinha um super-herói que falava isso, né? A frente, além, alguma coisa? Não, era o super-homem. Para o alto e avante, Lígia. Para o alto e avante. Eu tenho cara de quem ficava vendo o desenho. Beijos, gente. Obrigada, Lígia. Obrigada, tchau. Obrigada. É uma missão impossível. Jovem Pan, hora do conselho. Mas antes do conselho, Lígia e ouvintes de todo o Brasil, notícia que vem do Japão. Bom, Shiro. Ah, de Shiro? É algum parente de Shiro? Um colocador de bolinha e mouse? Olha só. Segundo uma pesquisa feita há algumas semanas atrás, os japoneses não estão mais namorando. Eles não querem mais namorar. Só querem trabalhar. Exatamente. Você jura? Juro. É uma pesquisa feita com jovens entre 18 e 26 anos, que sai completamente daquela tradição oriental. Eles estão focados muito nos estudos e no trabalho. Querem fazer a carreira. Não estão namorando mesmo. Então eu vou te contar duas coisas, que é muito triste, tá? Mas então, só para concluir, além disso, você fala, pô, mas eles não namoram, não tem relação. Não, eles ficam muito focados nos jogos, né, de distração e também sites pornôs e pensam só na carreira. A famosa em neta. Exatamente. Inclusive, né, preocupa os governantes japoneses porque a população do Japão está envelhecendo e eles não querem namorar, não procriarão tanto assim. Ah, ao mesmo tempo lá também não tem espaço para mais nada, né? Até bom. O que você ia falar, minha gata? Eu ia falar o seguinte aqui, ó. Tô até achando. Olha isso. Abri o nome pra vocês verem. Tem um... Lembra que eu falei já de um documentário que tem no Netflix, chama Happy? Eu já vi 100 vezes. Eu sei até ele inteiro de cor. Começam falando que as pessoas estudam depressão, várias coisas. Olha o que eu, ó. Mas que quase ninguém estudava felicidade. Aí os caras mais crânio de Sorbonne, Harvard e tal, começaram a estudar. Em Harvard foi criada uma matéria de faculdade pra estudar felicidade. Eu li. A matéria é mais concorrida da faculdade. Exatamente. A noite trabalhando. Esquece que é aniversário. Não tem isso. Bota tudo em segundo plano. O foco é trabalho. Só que isso é triste. Triste a ponto de gerar uma doença que se chama caroche. Que já é um negócio enorme. Que tem tipo assim, como se fosse aqui no Brasil e já tivesse isso. Encontro em São Paulo, na Paulista. Todos os familiares que perderam alguém por causa do caroche. Enquanto a gente tá aqui apresentando, enquanto na hora que você começou a falar, eu já dei o Google aqui. Aí tá lá, ó. Primeira coisa que já veio. As primeiras três notícias, tá? Aí depois eu leio o que que é. Caroche no Wikipedia, que é o que eu vou ler. Depois tá. Japonesa morreu após um mês com duas folgas e 159 horas. Bom. Jovens. Novos mártires do trabalho no Japão. Jovens japoneses que estão trabalhando literalmente até a morte. Um pedacinho do que que é o caroche. Caroche que pode ser traduzido literalmente do japonês. Mas como? Morte por excesso de trabalho. Que isso? É a morte súbita ocupacional. Embora essa categoria seja abrangente, o Japão é um dos poucos países. Aí vem os três pontinhos que eu não vou abrir. O povo tá tipo assim, ó. Pega o metrô. No meio do metrô, o cara vai cutucar do lado e tá morto. Morto assim, igual morte súbita de jogador. De tanto trabalhar. De tanto trabalhar. Funde a nossa máquina. É full time. Olha que doideira. Por isso que eles não estão namorando. Porque a gente é espírito, gente. É. Pra uma pessoa ter fundir esse corpo físico aqui. De tanto não tá conectado. Então, ó gente. A gente tem que lembrar que todo mundo precisa pagar conta. Que o mundo é capitalista. Ferrou muito tudo isso. Tudo a gente precisa de dinheiro. Mas nem que você precise de mudar de cidade pra uma menor. Onde que você precise de gastar menos. O trabalho é uma parte. Só é uma parte pequena. Não dá pra gente enlouquecer. O real da vida é o contato físico. É melhorar por dentro. Pelo coração. Não ficar mais rico. Não. De maneira nenhuma. É o que eu sempre lembro. Por exemplo. A minha vida. Que é simples. Sou simples. E top. Eu falo assim. Meu. Eu tenho o privilégio de ter a tarde livre. Às vezes. Aham. À noite. Às vezes. Falo. Pô. Eu consigo conciliar meu trabalho com minhas horas de lazer. Meus filhos. Minhas pedaladas. Aí você consegue ver a vida. Na hora que você anda de bicicleta. Pô. Sabe. A árvore nova que cresceu ali. Passar em frente a um restaurante. Ter curiosidade de olhar. Porque você soube sentir que o cheirinho era gostoso do rango que tá ficando pronto. Perceber a coisa da vida. Chegar um pouco mais cedo pra tomar um café com um colega. Essas coisas são as que são as reais. O resto é o que a gente faz pra pagar conta. Não podemos misturar não. E ninguém é melhor por causa do dinheiro não. Ninguém é melhor por causa disso. Se alguém faz a gente pensar isso. São as pessoas das quais a gente tem que fugir. Porque isso é enxergar o mundo pelo lado errado. E deixa a gente doido. É estranho de querer ganhar e comprar. Tô doido. Dito isso. Essa notícia que veio do Japão. Esses comentários. E tudo que está acontecendo por lá. Com os jovens. Daqui a pouco sim. A gente volta. Vamos de música. Missão impossível. Jovem Pan. Estou aqui querendo ter. Seja só pessoal. But tomorrow have more. Coisa fina. E nessa simpatia e sintonia. A gente volta pros nossos recintos. Eu agora entro ao vivo na RedeTV. E amanhã estaremos todos juntos novamente, irmãs. Tchau, Ligia. Você ouviu... Missão Impossível. Missão Impossível. Jovem Pan. Apresentação... Ligia Mendes e Bob Fernandes.